MÚSICA 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 Cuida bem de mim, eu tô te querendo, eu tô vendo assim E vende aprendendo, olha só pra mim, entende que eu quero é você Às vezes eu me sinto tão solta, tão livre pra poder te encontrar Me arrumo com a roupa mais fria e o brilho no olhar Brilho no olhar Me vejo a escada correndo, coração na mão pra te ver Me vejo cheio de amor, só pra te receber Cuida bem de mim, não brinca com fogo, eu tô mesmo assim O amor é meu jogo, olha só pra mim, entende o que eu quero é você Cuida bem de mim, eu tô te querendo, eu tô vendo assim Vivendo e aprendendo, olha só pra mim, entende o que eu quero é você Cuida bem de mim, não brinca com fogo, eu tô mesmo assim O amor é meu jogo, olha só pra mim, entende o que eu quero é você Cuida bem de mim, não brinca com fogo, eu tô mesmo assim Vamo em mim, não brinca com fogo, eu tô mesmo assim A gente tá, abriu um espaço pras crianças e brincavam, é verdade Olha, eu trabalho com criança, né, amo e faz muito tempo que eu trabalho com criança Mas eu fiquei surpreendida, eu fiquei assim, ó, babando E hoje, inclusive, eles cismaram de fazer dublagem e ninguém dublou ninguém Ninguém, ninguém dublou ninguém E a risada daquele ali é muito gostosa, cadê a gargalhada? E agora, né, apresentando ou agradecendo a Mara pela presença Você tem som aí? Fala aí Hã? Fala, dá um som aí? Vocês, vem pra cá vocês, vem pra cá Vamo faturando com a Mara cantando a música do programa dela Mara, maravilha, que tão é? Mara, maravilha, maravilha, o mundo maravilha Mara, uuuh Maravilha, maravilha, ser criança, mara, mara O toto, o sonho, a dança, brincadeira E com respirais Maravilha, eu rogiu Maravilha, maravilha, o povo é o coração Carator, mara, o céu